Olá, estou aqui diretamente da Feira Mais Fórum Hospitalar 2016 e ao meu lado Heitor Gotteberg. Heitor, o que você acha, tá achando dessa novidade aí que tem para este ano em relação ao Hospitalar Digital Health? O que traz de benefício aí para essa comunidade de TI nos hospitais e indústria aqui no Brasil? Então, Tayla, eu acho que é muito importante que a gente sempre divulgue os casos internacionais, traga essas referências de fora de uso da informática em saúde a favor do paciente. Tem muito o que evoluir, a nossa área de TI para a saúde tem muito a crescer e precisa dessas experiências para que o mercado saiba o que pode ser feito. E a partir daí a gente tem profissionais super competentes no nosso mercado para colocar isso na prática e levar a informática em saúde mais adiante no Brasil. Junto com empresas de tecnologia nacionais ou empresas de tecnologia internacionais ou providers da área de saúde, hospitais, clínicas, né? Existe uma grande excitação no mercado de todos eles se compondo de alguma forma para aproveitar essa janela de oportunidade que o Brasil está tendo. A crise, né, que vem na saúde aí o tal do tsunami, né, da saúde em função dos custos e tudo o que está acontecendo aí do envelhecimento da população e aumento das doenças crônicas, etc. Ela só vai ser combatida através da transformação do modelo, que é um novo paradigma, que é o modelo preventivo. E o modelo preventivo, ele só vai acontecer com a adoção dessas estratégias digitais. Todos nós no painel ali concordamos que a questão recursos humanos é vital, que nós precisamos ter mais recursos humanos qualificados e treinados nessa área. De outro lado, tem questões estruturantes que o governo tem que nos ajudar a construir, como o uso de terminologias clínicas, como sistemas com mais segurança para o paciente, manuais de boas práticas. O mercado precisa dar esse salto qualitativo de sair de sistemas administrativos para sistemas voltados para assistência. O principal desafio do Brasil é que o Brasil ainda está agindo mais ou menos como um isle para o mundo. E a adaptação das standards, a adaptação da operação de diferentes sistemas, pode ser uma grande ajuda para lidar com sistemas que estão lá no mundo, com sistemas que estão lá no mundo, para garantir que esses sistemas podem vir aqui. A tecnologia aspecto é realmente não é tão difícil. E então, eu acho que meu amigo e minha família, nós conectamos usando a tecnologia. É muito fácil encontrar, particularmente para social networking, para colaborar, para trabalhar com, e o que é interessante é que, para a família de paciente, a tecnologia, eu acho que eles podem realmente usar isso para a paciente de cuidado. Em muitas vezes, nós queremos incluir a família de paciente. E eles querem ajudar, mas ao mesmo tempo, eles também estão muito ocupados. E você quer fazer essas tecnologias que são muito simples para a família de participação. E eu acho que Facebook é capaz de fazer isso muito fácil. WhatsApp é capaz de fazer isso muito fácil. E eu não acho que a tecnologia é o problema. É a mindset de uma empresa de tecnologia, como a empresa de software, como a nossa empresa. Nós precisamos pensar como a paciente, como a família de paciente. E você vai conseguir a tecnologia de pacientes em família. E você vai conseguir a tecnologia em família e comba.